Olá, vamos agora aos destaques da área da segurança pública de bay.net.br. Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Santa Maria e órgãos de segurança localizou 74 veículos em dois desmanches clandestinos e em situação irregular no município. A 99ª Operação da Força-Tarefa Desmanches reuniu a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento Estadual de Trânsito. Na estrada Picada dos Bastos, distrito de Boca do Monte, foram encontrados 17 veículos. O dono do local foi notificado por não ter alvará de localização para depósito de veículos. Outros 57 veículos, entre carros e carroças, foram encontrados em um terreno que fica entre os bairros Nova Santa Marta e Agroindustrial. O responsável pelo desmanche foi notificado e teve a prisão decretada por fazer ligação clandestina de energia elétrica. Ele foi conduzido à delegacia, onde pagou fiança e foi liberado. Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas em Cacequi. O caso aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. De acordo com a Polícia Civil, uma investigação fruto de diversas abordagens da Brigada Militar a usuários de drogas teria confirmado que o suspeito comercializava entorpecentes na casa. O jovem foi levado à delegacia de polícia e após ao presídio estadual de Cacequi. Também em bay.net.br a gente traz informações sobre o indiciamento de sete pessoas suspeitas de estarem envolvidas em uma tentativa de assalto no centro de Santa Maria em 21 de julho. O filho da vítima está sendo investigado também pela Polícia Civil. Ele teria ajudado no planejamento e na logística do crime. Esses foram os principais destaques desta quarta-feira da área da segurança pública de bay.net.br Para acompanhar essas e outras notícias, você também pode acessar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até mais!